Por ser filho de Romário, o famoso atacante e atualmente deputado, o atacante Romarinho carrega um peso na carreira. Vestindo a camisa do Brasiliense, ele admite a pressão, principalmente da torcida adversária. Ele sentiu exatamente isso momentos antes de entrar na partida contra o Baraunas no domingo passado. Você vê a torcida aí, nunca me viram jogar, nem me conhecem, mas todo mundo me xingando. Mas é essa pressão que eu carrego desde que eu comecei no futebol, então já estou acostumado com isso. O Romário não fez gol, mas ajudou o Brasiliense a vencer o Baraunas por 1 a 0. O resultado teve um sabor de vingança. Até na época o Brasiliense não devia existir, mas agora o Brasiliense existe e eu estou jogando e consegui dar o troco pelo meu pai. O Romário Filho se refere ao ano de 2005, quando o seu pai perdeu o duelo para o Baraunas em pleno São João Duário. E o Vasco acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Voltando para a sua realidade, o atacante do Brasiliense revelou sua pretensão na carreira, apesar de todas as dificuldades. Meu sonho é jogar na seleção brasileira, jogar na Europa, mas eu estou muito focado aqui no Brasiliense na Série C e a minha meta é o acesso para a Série B. Sobre o Brasiliense, o jogador disse que o objetivo do clube é ser campeão da Série C do brasileiro. A gente não começou muito bem, mas a gente vem numa crescente e o objetivo é ser campeão, conseguir o acesso. A equipe é muito forte, muito boa, muito batalhadora e merece esse momento que está vivendo e só melhorando.